E agora, a gente vai ter um tema que é tudo o que você precisa saber sobre tributação em venda variável. Nosso palestrante é o Luiz Fernando Moreira Cabral. Ele possui graduação em Ciências Contábeis, pós em Administração Financeira, Contábil e Controladoria. MBA em Planejamento Tributário, também é professor universitário e palestrante. Atua no mercado financeiro com base na contabilidade e análise fundamentalista na estrutura tributária da renda variável. Também é sócio, proprietário e fundador das empresas. Contador do trader, a Calu Assessoria Contábil Limitada, IRCALC Sistemas Limitada, AUGE Treinamentos Limitada. Com vocês, nosso palestrante Luiz Fernando Moreira Cabral. Olá, seja muito bem-vindo. Aqui seu microfone. Fica à vontade, Luiz. Obrigado, bom dia. Nossa, ela estava falando no meu currículo. Caramba, nem eu sabia que era tudo isso. Senhoras e senhores, eu vou começar dizendo uma coisa. Pedi desculpa, eu tentei fazer meditação e não consegui, minha perna ficava assim. E o rapaz saiu daqui, ele é bem calmo, né? Não sou assim, não. Eu sou um pouco mais agitado, então já vou pedir um pouco de desculpa, porque eu vou falar bem rápido e agitado para caramba e vamos conversar um pouquinho. Senhoras e senhores, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Tem dois caminhos para vocês. Ou vocês já estão ou vão ficar ricos. Ou pode ter um terceiro grupo que já ultrapassou e vão ficar milionários. Mas tem uma pessoa, um ser, que a gente gosta de chamar de fisco, que também quer acompanhar vocês. A tributação é tão importante, é tão importante que eles vêm pegar também um pouquinho do teu conhecimento. Olha que legal. Vocês estão aqui para aprender e entender sobre várias técnicas, várias plataformas, várias situações para ganhar dinheiro. Vocês estão aqui em um evento onde foram convidados para agregar conhecimento em um operacional, em uma forma de alavancar no mercado financeiro, ou até mesmo conhecer o mercado financeiro, ou se aperfeiçoar. E mesmo assim tiveram o zelo de trazer aqui a tributação. Por quê? Porque ela vai fazer parte. Não tem como e ela faz parte. Existem vários detalhes que nós vamos precisar se atentar. Vários. Mas o meu tempo é curto e eu falo para caramba. Então eu já vou respirar, baixar um pouco a adrenalina, para conversar com vocês sobre renda variável e tributação. Nós vamos começar falando... Já me apresentaram aqui o meu currículo, então nós já vamos direto com qual é o objetivo. O que nós temos de conteúdo para tentar passar em um curto prazo? Esses dias um contador me ligou e falou assim, Paulo Luiz Fernando, como é que você... Onde que você conseguiu separar? Nós temos o escritório tradicional e começamos a conhecer a renda variável. Por que eu conheci a renda variável? Porque assim como vocês, um dia eu estava sentado fazendo um curso de renda variável. Na verdade é day trade. Estava cansado de fazer DCTF, SPED fiscal, SPED contábil, caixa 2, essas coisas para algumas empresas. Eu falei, meu, quer saber? Eu vou ganhar dinheiro no mercado financeiro, agora vou ficar milionário. Tinha um cara que falava, arrasta para cima ali. Eu falei, agora que eu vou andar de Porsche. Estou feliz para caramba. Vou já rasgar meu CRC. E fiquei feliz. E sentado aí, fizeram a seguinte pergunta para o palestrante no curso que eu estava. Me fala de imposto de renda. Eu vi naquele cara um medo. Mas aquele professor ficou tão assustado. Ele falou assim, eu não falo de imposto de renda, eu não falo de tributação e também não indico ninguém. Bom, a gente lá no escritório, a gente trabalha com o Enneagrama. Não sei quem vocês conhecem. Eu sou o 8. O 8 é o cara que fica pensando um monte de coisa e fica tentando deslumbrar oportunidades. E, naquela época, o meu escritório, o décimo terceiro de um contador é a declaração do imposto de renda. Porque é onde você tem mais volume, é onde tem mais captação de... Tem algum contador aqui? Não? Bom, quem é contador sabe que o décimo terceiro do escritório de um contador sempre é a declaração do imposto de renda. Porque as pessoas físicas é muito mais do que as pessoas jurídicas. Para a captação de clientes, novos clientes, eu consigo captar declarações do que pegar uma empresa. Por quê? Porque tem vários fatores que envolvem. A declaração de pessoa física é a declaração de pessoa física. E a gente vai trabalhar dessa forma. E ali eu tive uma... Falei assim, cara, que legal. O professor não falou. E aí, a equipe desse professor falou assim, mas eu sei que tem contadores aqui e a gente pode perguntar para eles. E me fizeram duas perguntas naquele curso que eu estava para aprender a fazer day trade. Eu estava tendo dificuldade para entender suporte e resistência e fui para a minha área. Fiquei feliz para caramba, porque agora eu entendi. Eu estava ali olhando suporte e resistência, médias móveis, banda de bowling. Eu estava ali olhando canal de aula, canal de baixa. Eu estava operando Dow Jones. Eu falei, agora eu vou ficar rico. E aí me perguntaram sobre... Quiseram fazer uma pergunta sobre tributação em renda variável. Veja bem. Quando nós falamos de tributação em renda variável, é completamente diferente de tudo que eu vivenciei na contabilidade tradicional. E quando o contador me ligou e disse, Fernando, como é que você consegue? Essa curva de aprendizado, hoje eu consigo dizer para todo contador, quer fazer tributação em renda variável? Esquece tudo que você fez da contabilidade até agora. Ou esquece ponderadamente. Mas você vai ter que... É um outro mundo. Vocês vão entender que é outro mundo. Não podemos achar que a tributação de renda variável se assemelha com o autônomo, como a empresa do Simples Nacional, ou o lucro presumido, ou o lucro arbitrado, que são regimes tributários no Brasil. São diferentes. E nós vamos entender... É diferente no operacional, como fazer, e é diferente também nas características que a linha envolve. E nesse momento que eu quero conversar com vocês, eu gostaria de apresentar, e o objetivo é efetivamente entender, é o seguinte, existe uma regulamentação, e existem mercados não regulamentados. O que é regulamentação? É aquilo que tem regras. O que não é regulamentado? Aquilo que ainda não tem regras. Mas isso não quer dizer que eu não preciso pagar. Estão me ouvindo bem? Então, beleza. Quando nós falamos de tributação para investidor, por mais que eu compreenda que, muitas das vezes, a tributação e o investidor se assemelham a um autônomo, porque tem uma coisa que nós vamos entender que é responsabilidade. De quem é a responsabilidade do imposto? De quem é a responsabilidade de trabalhar, de apurar, de como fazer? E aí eu sempre falo assim, a maior dificuldade é você entender que é um outro mundo e como realizar as operações. Isso é completamente diferente. E nós vamos entender. Primeira coisa, o que é o imposto de renda? Certo? Então, o imposto de renda é um tributo federal, amparado por lei, e que ele incide sobre a renda. Mas o que é renda? Eu gosto muito de conceitos. Porque os conceitos vão me dando a bagagem, vai me dando a segurança de realizar o trabalho. Então, o que é renda para mim? Renda é tudo aquilo que eu ganho, que é diferente. Então, eu tenho remuneração e tenho renda. Remuneração é tudo o que efetivamente eu ganho. Então, eu sou funcionário de uma empresa, eu tenho salário, décimo terceiro, férias, adicionais ali que podem contribuir com a minha renda. Isso é renda. Isso é remuneração. Renda é o que me sobra. Depois que eu paguei todas as minhas contas, o que me sobra para investir é considerado como renda. Agora, o imposto de renda, por mais que o nome dele é de renda, ele envolve muitos fatores. Quem daqui opera ações? Quem daqui já falou que quando você vende uma ação, você tem ganho de capital? Já ouviram isso aí ou não? Então, não é. Não é ganho de capital. Quem daqui faz day trade? Quem daqui já pagou DARF de ganho de capital? Não é também. Sabe por quê? Porque a gente vê, confundem essas... Não é ganho de capital. E aí é uma estrutura conceitual tributária. Existe lucro sobre renda variável e existe ganho de capital. Se eu compro um apartamento e vendo o apartamento, com valor a maior do que o custo de aquisição, isso é um ganho de capital. Se eu faço um day trade, ou se eu faço uma opção, ou eu compro mercado a termo, ou eu compro uma ação e vendo ela e tenho um resultado positivo, isso não é ganho de capital. Isso é lucro. Luiz Fernando, mas não é a mesma coisa? Não é. Porque tributariamente nós vamos entender que existe diferença. Por quê? Porque a renda variável existe uma regulamentação. A renda variável, ela existe toda uma estrutura tributária. Quem trabalha com ações já ouviu falar da isenção de 20 mil? Quem faz day trade já ouviu falar da isenção? Já ouviu falar? Não espero que não, porque não tem. Só não tem. Mas por que day trade não tem isenção e por que existe uma isenção de 20 mil? Porque existe uma estrutura conceitual tributária e que já direciona o que pode e o que não pode fazer. Isso é um mercado regulamentado. Por que day trade não tem isenção? Porque está na regra. Por que o swing trade, e aí, para tributação, e eu vou falando para vocês, mas por que tributação nas ações pode ter isenção? Porque está na regra. Quem trabalha fora do Brasil, no mercado estrangeiro, já ouviu falar da isenção de 35 mil reais? Já ouviu falar? Assim, quem trabalha no mercado estrangeiro, e você, dependendo do montante que você movimenta, você tem uma isenção. Até 35 mil reais é isento de imposto de renda. Sabe onde está isso? Interpretação. Essa é a maior diferença. Porque a isenção de 35 mil reais é para movimentação de baixo valor. Por que tem isso? Porque é ganho de capital. Ganho de capital, isso tem um monte de situações que envolvem. Como eu dei o exemplo aqui, vamos continuar o exemplo do imóvel que eu vendo. Se eu tenho um imóvel, para vocês terem uma ideia, se eu compro um imóvel, eu sou residente desse imóvel, eu vendo e compro um a maior. Em 180 dias, eu não preciso pagar o ganho de capital. Porque eu durmo ali, é a minha casa, vou para uma outra casa, oriunda de um... Mas por que eu faço isso? Porque existe uma regulamentação para ganho de capital. Agora me diz, mercado financeiro se assemelha à venda de bens móveis? Não. Mas por que a gente, então, aloca algumas situações como ganho de capital? Porque não tem regulamentação. Não tem algo próprio. Então nós vamos trabalhar no mercado regulamentado e no mercado não regulamentado. Estou falando muito rápido? Me ajuda, agora está baixando a adrenalina, estou voltando ao normal. Quando nós falamos de tributação, agora nós vamos falar, então, de regulamentação, mercado nacional. Ok? Vamos falar de B3, renda variável. Tudo que eu falar aqui agora vai ser de renda variável. Ah, Luiz Fernando, mas eu vi... Renda variável. Lembra-se que eu falei que eu conversei com um contador este dia e é um mundo completamente diferente? Vamos falar. Renda variável. Então, nós temos lucro na renda variável e nós temos uma estrutura conceitual que me permite fazer algumas coisas e não me permite fazer outras. Certo? Tributalmente. Como é que eu vou tributar os meus ganhos na Bolsa de Valores? Tributalmente, sempre. Dois módulos. Duas modalidades. Day Trade e Swing Trade. Certo? Então, beleza. Day Trade. Não preciso dizer, porque já tiveram um monte de professor aqui, show de bola e vão ter mais, mas você já sabe o conceito de Day Trade. Sim? É Day Trade. Abro posição, fecho posição no mesmo dia. Se você trazer a regra, a regra é abrir posição e fechar a posição no mesmo intermediador, no mesmo dia, com a mesma quantidade de contrato, é considerado Day Trade. Para fins de imposto de renda, 20% sobre o seu lucro. Ok? Simples assim. Então, eu vou pagar 20% sobre o meu lucro no Day Trade. Senhoras e senhores, foi um prazer estar aqui e acabou a nossa palestra. Mentira. Não é só isso. Por quê? Como é que eu vou encontrar o resultado do Day Trade? Quem faz scalper aqui? O pesadelo? Ah, você, cara. Você não é de Deus, não, irmão. Quantas operações você faz por dia? Umas 50. Umas 30. Depende. Se está a favor, é 10. Se começar a ir contra, vai aumentando um pouquinho para conseguir recuperar ali o do dia. Eu também gosto de fazer um scalper de vez em quando. Por que é pesadelo? Quantas notas de corretagem ele tem no dia? Day Trade vão pagar 20%, porém, a apuração é mensal. Então, todos os dias, eu tenho que pegar todas as notas de corretagem dele e casar operação por operação para encontrar o resultado. Então, não é tão simples, mas é possível. Beleza. Quem trabalha com ações, posso fazer Day Trade de ações? Posso. Mas eu também posso fazer Swing Trade. Swing Trade é o oposto de Day Trade. Eu fico posicionado mais tempo. No Swing Trade, eu posso ter inúmeras nomenclaturas. Buy and Hold, Position Trade, quem mais? Algumas outras nomenclaturas legais. Mas, fiquei posicionado mais de um dia, é considerado Swing Trade. Qual ativo? Todos. Independentemente do ativo. Posso ficar posicionado no índice? Posso. Posso ficar posicionado no dólar? Posso. Se fiquei mais de um dia, Swing Trade. Mercado a ter, mercado à vista, mercado futuro, mercado de opções, commodities. Fiquei posicionado mais do que um dia, Swing Trade. Nós vamos pagar 15%. Day Trade, 20%. Swing Trade, 15%. Quando nós falamos de Swing Trade, e por que eu comecei dizendo que existe um mercado regulamentado e um mercado não regulamentado? Porque existe... Quando eu vou começar a fazer, eu começo a perceber as características que eu preciso se atentar para encontrar um melhor resultado. Pagar imposto? Não tem como. Você está ganhando, tem que pagar. Se é empresário, tem que pagar. Se é funcionário de empresa, adivinha? Tem que pagar. Agora, nós vamos pagar um valor justo, nós não vamos deixar dinheiro na mesa, e nós vamos ter que entender algumas situações. No Swing Trade, eu pago 15%. Mas quando eu pago? Sobre o lucro. Qual o lucro? O lucro líquido. E para encontrar o lucro líquido, eu vou precisar minhas notas de corretagem, eu vou olhar, porque existem algumas situações que eu preciso me atentar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aonde eu estou. Aonde eu estou? Eu sou um day trade, ou eu sou um swing trade? Esse é o primeiro cenário. Se eu for os dois, tem que trabalhar o dobro. Ok? Tem que. Se eu for o day trade, eu trabalho com o dólar e o índice. Posso juntar os dois? Depende. Para apuração mensal, sim. Para declaração, não. Porque na declaração, você vai ter que levar separadamente as informações. Então, quem faz scalper e trabalha com o dólar e com o índice, vai ter que pegar a nota de corretagem e ir separando o índice e o dólar, encontrar o resultado, gerar a guia de recolhimento, pagar o imposto e controlar isso de janeiro a dezembro. Porque no próximo ano nós vamos ter que entregar a declaração do imposto de renda. Quem faz buy and hold, a situação fica um pouco mais confortável. Por quê? Porque só vai comprando. Beleza? Quando nós falamos de renda variável, eu gosto muito de dizer que existe o responsável por tudo isso. Porque muitas das vezes eu falo esse monte de informação e as pessoas falam assim, mas quem vai fazer isso daí? Eu? Eu sou responsável? Você é responsável pelas operações. Quem é funcionário de empresa ou tem um vínculo empregatício registrado com a CLT ativa? Quem é o responsável do teu imposto? De renda. A empresa. Por quê? Porque eu recebo, ela vai emitir o elerite, ela vai descontar o teu imposto de renda lá dos seus proventos, ela vai gerar a guia, ela vai pagar, ela vai informar para a Receita Federal numa declaração chamada DIRF. Vamos para o autônomo. Vamos para o trader. Quem é o responsável de apagar o imposto? Quem é responsável de gerar a guia? Quem é responsável de acompanhar o pagamento? Porque às vezes você paga a guia e não é compensado. Já teve um monte de casos que eu paguei a guia e a Receita está me cobrando de novo. Mas tem que ir lá, montar um processinho. Paguei, está aqui o comprovante se a instituição não reconheceu ou se você reconheceu, não tem problema nenhum. E depois, declarar o imposto de renda. Só que até chegar nesse momento, eu preciso entender que eu tenho uma estrutura conceitual para day trade, uma estrutura conceitual para swing trade, e eu trabalho nos dois, eu só trabalho em um específico, e eu preciso acompanhar cada detalhe. Eu sei que o meu tempo, eu já estou falando para caramba, o meu tempo está corrido, por isso que eu estou tentando aqui, porque é importante vocês entenderem pelo menos uma base. E me coloquem à disposição para qualquer situação que vocês possam ter de dúvidas. Mas eu gostaria, estou falando até meio rápido, porque eu quero que vocês entendam tudo o que tem. Bom, no swing trade, nós temos a isenção de 20 mil, que eu preciso me atentar, eu tenho a compensação de prejuízo, que eu preciso me atentar, que é dinheiro na mesa. Como é que se dá a isenção de 20 mil? Eu vejo muito na internet a isenção de 20 mil. A isenção de 20 mil é um benefício fiscal condicionado. Qual é a condição para que eu possa gozar do benefício da isenção? Swing trade. Viu a importância de você separar day trade do swing trade? Swing trade. Se eu vender no mercado à vista, até 20 mil. Percebe-se que é uma condição para que eu possa gozar do benefício da isenção? E por que eu tenho essa condição? E por que eu sei dessa condição? Porque é um mercado regulamentado. Então, existe a isenção. Compensação de prejuízo. Eu estou na curva de aprendizado, estou aqui, já fiz algumas situações que não foram tão legais na Bolsa de Valores, perdi uma grana. Eu perdi? Não. Isso é brilhante. Não encontrei em lugar nenhum. E olha que eu trabalho no Brasil, fora do Brasil, tem empresas que são fora do mercado financeiro e você não encontra uma compensação de prejuízo tão direta. Como é que é isso? Perdi? Perdi 50 reais hoje. Mês que vem eu ganho 100, adivinha? Vou pagar só da diferença. Isso é compensação de prejuízo. Então, em janeiro eu perdi mil reais, em fevereiro eu ganhei dois mil reais. Luiz Fernando, onde que eu vou pagar o imposto? Só do mil. Por quê? Porque eu tenho mil de janeiro que eu vou compensar. Não é legal? Putul, é legal. É legal. Isso é dinheiro na mesa. Agora, você tem que encontrar o real prejuízo. Você tem que saber qual é o teu real prejuízo. Por isso que a gente diz que eu gosto de dizer que existem duas obrigações. Eu tenho o pagamento mensal e a declaração anual. São duas coisas completamente diferentes. Eu apuro, gero a guia e pago de janeiro a dezembro todos os meses. Isso é fato gerador, isso é obrigatoriedade, está previsto em lei. Pagamento mensal, declaração anual. Luiz Fernando, posso juntar tudo e pagar na declaração? Não pode. Por quê? Porque é regra. Tem uma regulamentação. O pagamento é mensal. Ah, mas eu quero fazer. Pode fazer. Só que chegar lá no ajuste, sabe de janeiro, 20% de day trade, acrescenta mais 20% de multijuros. Por quê? Porque você venceu o prazo. O vencimento da guia sempre se dá no último dia do mês subsequente. Quando eu venço, quando esse vencimento passa, adivinha? Tem um acréscimo legal. Então, eu não posso. Por quê? Porque vai acrescentando. Então, você paga 20%. Por que 20%? Na verdade, é 0,33% ao dia, limitando a 20%. De janeiro. Ele vai até março, ele já deu os 0,33%. Você vai pagar 20% sobre os 20% que já foi lá dentro do day trade. No swing trade, você vai pagar 15%. Beleza? Então, nós temos pagamento mensal, declaração anual. Dentro do swing trade, eu tenho a isenção de 20 mil e eu tenho a compensação de prejuízo. Qual é o real prejuízo que eu tenho? O que está na minha plataforma? Não. Por quê? Porque para perder aquilo que está na plataforma, você gastou também. Você desembolsou ISS, você desembolsou emolumentos, taxas, despesas operacionais e que isso vai ter que compor o teu prejuízo. Então, quando está na minha plataforma e perdi mil reais, na verdade, provavelmente, você perdeu 1.100. Por quê? Para perder, eu gastei. Eu desembolsei. Ok? Beleza. Então, compensação de prejuízo. Qual é a condição para que eu possa compensar prejuízo? Que é um benefício fiscal? Encontrar o real prejuízo, documentar. Você não pode... Ah, perdi 100 mil reais. Beleza. Prova para mim como você perdeu. Então, tem que documentar. Como que eu documento? Nota de corretagem, apuração, Excel, caderninho, qualquer que for que você vai utilizar de controle. Mas precisa controlar. Feito isso de janeiro a dezembro, você tem que declarar no imposto de renda. Então, eu vou declarar o meu imposto de renda. Por quê? Porque eu sou obrigado e porque eu tenho um benefício que eu só vou poder gozar se tiver declarado. A receita sabe quando você ganha. Isso também você precisa entender. Ela sabe quando você ganha, mas ela não sabe como você perde. E por que ela sabe que você ganha? Porque existe um mecanismo chamado imposto de renda retido na fonte. 1% do seu 20% de day trade e 0,33% do seu swing é retido na fonte. A receita vai lá e pega. Na verdade, ela intermedia. Pede para o intermediador reter isso na fonte. É para guardar um pouquinho? Então, eu vou garantir um pouquinho aqui. E vai que o cara não paga, né? Eu vou garantir aqui 1%, porque se o cara não pagar, eu não sei não. É para forçar você, é para saber que você já está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda e ainda tem mais 19% a pagar. E caso você não faça, começa a ter algumas situações que nós vamos ver lá na frente. Tive lucro? Tive lucro. Day trade, swing trade. Faço separado. Como é que eu vou pagar? É um título financeiro. É um documento chamado DARF. Documento de arrecadação da Receita Federal. Simples de preencher, mas tem que ter atenção. Você tem códigos específicos para preencher. Na renda variável, o código é 6015. Sempre. Independentemente se nós vamos fazer day trade ou swing trade. E outra coisa, se eu apurar, day trade, tive lucro. Se eu apurei, meu swing trade, tive lucro. Junto os dois lucros, gera uma única guia. Agora, na apuração e no controle, eu tenho que fazer separado. Então, eu sou o responsável de apurar, eu sou o responsável de pagar e eu sou o responsável de declarar o imposto de renda. Estou falando muito rápido, está tranquilo, porque eu estou vendo o meu tempo ali. Vai acabar. Quem está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda? Quem está obrigado? Existem sete critérios que podem levar à obrigatoriedade de entregar a declaração do imposto de renda. A primeira. Quem é funcionário de empresas recebeu mais de R$ 28.475,00? Cada ano dá uma atualizada. Quem tem poupança, eu vi um pessoal falando no nível de... Foi uma pergunta, eu vi ele falando sobre poupança, tem muita poupança ainda, mas quem tem mais de R$ 300.000,00 em poupança está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Quem é empresário e distribui lucro acima de R$ 40.000,00? Está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Mas percebe que tudo que eu estou falando há uma condição? Se eu sou funcionário e receber mais do que R$ 28,00, estou obrigado. E a menos? Não estou. E se eu sou empresário e distribuir lucro acima de R$ 40,00? Estou obrigado. E abaixo? Não estou. E se eu tenho poupança abaixo de R$ 300.000,00? Eu não estou obrigado. Tem condições. Agora, vamos para... Olha o mercado financeiro. A obrigatoriedade se dá por realizar operações na Bolsa. Ele falou volume, falou montante financeiro, contrato. Então, sabe essa história de R$ 1,00 na Bolsa e ter que pagar imposto de renda e declarar? Para mim, está errado. Eu comprei a Oi a R$ 50,00? Perdi depois. Mas comprei ela a R$ 50,00. R$ 50,00. Já me gera a obrigatoriedade de entregar a declaração do imposto de renda? Sim ou não? Gera. Por quê? Não é montante financeiro. É operações na Bolsa de Valores. Quem faz day trade? Aprendi hoje. Abri lá um contrato no índice. Fiz 100 pontos. Uh! Dezão no bolso. Estou obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Por quê? Não é montante financeiro, não é contrato. E sim, operações na Bolsa de Valores. Realizou? Se você trazer a instrução normativa, é muito clara. Realizou operações na Bolsa de Valores, você está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Caso não faça, caso não faça, CPF bloqueado, conta corrente bloqueada. Uma dívida ativa da União, protesto em cartório. Esse protesto em cartório vai para a procuradoria e depois para uma execução fiscal. Fernando, vai chegar tudo isso? Não chega. Vai parar ali na sua conta corrente bloqueada. Só aí você já vai ter que correr atrás para resolver, porque provavelmente você já vai ter um problema. E não é qualquer conta. É a que mais você movimenta. É a que você recebe o salário. É a que você paga as suas contas. É a que você mais faz PIX. Ou você acha que o PIX veio só para nos ajudar em uma transferência bancária. Ele veio para isso. Mas ele também é um alto nível de controle. Ele sabe quem é onde é o restaurante que você mais compra. Ele sabe quem é o fornecedor que você mais paga. Ele sabe por quê? Porque existe o cruzamento das informações. Galerinha, seguinte. Pagamento mensal, declaração anual. Separo day trade e swing trade. Day trade 20%, swing trade 15%. Realizei operações na Bolsa de Valores. Eu estou obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Lembre-se, existe o prejuízo para compensar. Existem as despesas que você precisa reconhecer. Já tem o imposto de renda que vai ter na fonte que você precisa considerar para gerar a guia de recolhimento da Receita Federal. Feito isso de janeiro a dezembro, eu vou entregar a minha declaração do imposto de renda lá na ficha de renda variável. Se eu sou buy and hold, bens e direito. E se eu tive um lucro isento, ficha de rendimentos isento. Ok? Tudo bem? Estou falando para caramba, né? É que é muito detalhe. Sabe por quê? Nós vamos entrar agora no mercado não regulamentado. Até vou pular aqui um pouquinho. Você viu que eu pulei meus slides, que eu não estou acompanhando muito não. Agora nós vamos entrar no mercado não regulamentado. Porque eu estou olhando aqui, eu tenho oito minutos para falar tudo agora. Nós vamos entrar no mercado não regulamentado. O que é mercado não regulamentado? Quem trabalha com fórex? Ah! Quem trabalha com ações fora do Brasil? Ah! Legal! Quem trabalha com criptomoeda? Ah! Legal! Muito bem. Existe estrutura conceitual para esses mercados? Como temos na B3? Day trade, swing trade? Posso fazer day trade em fórex? Posso ou não posso? 500 de fórex aí. Posso? Posso fazer swing trade em fórex? Sabe como você vai pagar imposto de renda? 15%. Independente do que você está fazendo. Não tem modalidades. Por quê? Porque não tem uma estrutura conceitual. O que foi feito? Não ter uma regulamentação não significa que você não precisa pagar imposto. Não ter uma regulamentação é que você não vai ter muitos benefícios. Existem algumas coisas aí, mas o que eles fizeram? Pega isso e aloca em regulamentação já existente. Por isso, ganho de capital. Por isso que eu comecei falando que eu posso ter ganho de capital em uma venda de um imóvel. Mas, para fórex, mercado estrangeiro, criptomoeda, eles alocaram em ganho de capital porque ainda não tem uma estrutura conceitual, uma regulamentação própria. Criptomoeda é a que mais está a passos largos para uma regulamentação. Mas, mesmo assim, surgiu uma instrução normativa em 2019. e agora em 2021 que tem uns códigos específicos para ficha de bens e direitos. Mas é só isso. Posso compensar prejuízo em fórex? Tem isenção em fórex? Posso compensar prejuízo em criptomoeda? Estou obrigado a pagar mensal e declarar anual? Percebe que não é claro isso. Agora eu vou trazer para vocês. Tem. Então, como eles pegaram e levaram para ganho de capital, ganho de capital, existe lá, ganho de capital em moeda estrangeira. Ganho de capital em moeda estrangeira. Os fórex, as plataformas estão no Brasil? Não. É que vocês já estão fora. Ganho de capital em moeda estrangeira. 15%. Fernando, 15%? Inicial. Até 5 milhões, 15%. Se passar de 5 milhões, nós vamos ter uma tabela progressiva. Chegando a 27,5%. Tive lucro no fórex. Então, eu já tenho que pagar 15%? Não. Por quê? Dentro do ganho de capital, tem uma situação lá. Assim, movimentação de até 35 mil reais é considerado baixo valor. Isento de pagar imposto de renda. Mas, para movimentação em espécie, para quem compra móvel fora do Brasil e vende, não está escrito para fórex. Mas, como foi alocado em fórex, adivinha? Nós vamos utilizar. Por quê? Porque está lá. É uma base legal. Então, movimentação até 35 mil reais, eu estou isento de pagar um imposto de renda. Fato gerador. O resultado. Mandei mil dólares. Voltou dois mil dólares, eu tive um ganho de capital. Ok? Ganho de capital em moeda estrangeira. Como é que eu faço essa apuração? Dentro de um programa chamado Gcap. Gcap é um programa da Receita Federal, G de ganho, CAP de capital. E, ao contrário, ao contrário da B3, que eu preciso botar no Excel, caderninho, nota de corretagem, extrato do investidor, portal do investidor, extrato da B3, extrato da corretora. Lá, eu vou usar tudo dentro do Gcap. Liquidação em moeda estrangeira, liquidação em operações financeiras, quanto eu enviei, cotação do dólar, quanto eu enviei. Quanto eu resgatei, cotação do dólar, quanto eu resgatei. Ele próprio, vai apurar o ganho de capital, ele vai te perguntar, se a movimentação for até 35 mil reais, o programa te pergunta, está isento? Você vai falar, estou isento. Vai clicar lá, isento, pronto, você não paga imposto, porque você teve um ganho isento. E vai declarar como um ganho isento. É legal, porque esse programa do Gcap, você faz de janeiro a dezembro, apuração mensal, pagamento mensal, dar vencimento até o último dia do mês subsequente, só que ele conversa com o programa da declaração. Eu posso exportar tudo o que eu fiz de janeiro a dezembro, e depois importar para dentro do programa. É a única facilidade que você tem, porque na B3, você vai ter que fazer controles e ir depois lançando mês a mês lá na declaração. Ok? Bom. Isso cabe para todos os mercados que não é B3. Então, Forex, criptomoeda, mercado estrangeiro, ações mesmo na Bolsa de Valores americana, por exemplo. Então, nós sempre vamos utilizar como ganho de capital e isenção. Compensação de prejuízo. Não tem. Perdeu, perdeu. Na verdade, você perder no Forex, para mim, eu declararia. Por prudência. Por quê? Porque eu mandei um dinheiro para fora do Brasil. As corretoras fora do Brasil não informam para a Receita. Mas o Banco Central, o COAF, a própria Receita Federal, estão fiscalizando as suas contas e a transferência de dinheiro. Até porque cobra IOF. Certo? Se você perder uma grana, não compensa você declarar prudência. Prudência. Por prudência. Não tem aparelho. Do que esperar a Receita perguntar o que você está financiando lá fora? Você está mandando dinheiro e não está retornando. Ok? Então, por prudência. Mas não existe. Obrigatoriedade de você declarar um imposto de renda para ganho de capital. Quem teve ganho e pagou DARF. Qualquer valor que seja, está obrigado. Ou, se você movimentar mais do que 5 mil reais, aí você também está obrigado. Ok? E, por último, criptomoeda. Essa, já estamos ali com uma fase de expansão de regulamentação. Se eu estou no Brasil e opero criptomoeda no Maxxenja aqui no Brasil, eu não preciso fazer nada. Só vou pagar minha DARF. Pagamento mensal, declaração anual. Ok? Pagamento como ganho de capital, mas não em moeda estrangeira, e sim, negociação de ativo. Ok? Existe aqui, então, uma estrutura. Agora, se eu trabalho com uma corretora, uma Maxxenja, fora do Brasil, gera-se uma obrigatoriedade de fazer mais uma declaração. Se eu movimentar mais do que 30 mil reais mensalmente, eu preciso declarar que eu estou numa corretora comprando criptomoeda, quanto eu movimentei, quanto eu comprei, qual moeda eu comprei, quando eu vendi, por que eu vendi, qual é a hora que eu vendi. É uma declaração que você faz dentro do portal chamado ECAQ. Então, criptomoeda, eu pago mensal, declaro mensal, depois eu vou declarar anual também. Ok? Lá na declaração, se eu faço o buy and hold, eu tenho códigos específicos para declarar na ficha de bens e direitos. O código 81, 82 e 89 são específicos para declarar as criptomoedas que eu tenho em carteira. Ok? Isso surgiu agora em 2021. Os meus ganhos, ganho de capital, lá tem uma ficha de ganho de capital, se eu tenho um lucro isento, ficha de lucro isento. Então, na criptomoeda, declaração é mensal e pagamento mensal, se eu tiver uma exchange fora do Brasil e uma declaração anual caso, veja bem, caso eu movimente mais do que 5 mil reais ou tenho ganho de capital. Ok? Muito bem, senhoras e senhores. Falei pra caramba, né? Nossa senhora! Muita informação? Eu tenho um minuto. Daqui a pouco os caras levam uma bombinha lá para mim. Acabou, acabou. Quando eu dava aula na Facar, na Facar e na Unopar lá no Paraná, eles iam levar uma bombinha para mim lá no final. Acabou, acabou, acabou. Muito bem, senhoras e senhores. Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Foi muita informação, eu sei, muitos detalhes. Eu tentei aqui fazer um compulado de todas as informações mais importantes para que vocês possam entender um pouquinho da minha área. Quero me colocar à disposição caso vocês tenham mais alguma dúvida. Luiz, temos dúvidas da internet. Podemos? Claro. Vamos lá, então. Negociando fora do Brasil, tive lucro, mas não repatriei nenhum valor investido. Ah, certo. E eu lucro. Vou precisar declarar? É o Eric. Eric. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa é a maior dúvida, já perdi cliente porque eu vou falar agora. Essa é a maior dúvida e é um erro que eu vejo muito. Não é erro, mas é uma confusão que fazem. Estou operando fora do Brasil, só paro quando eu resgato. É no resgate ou quando eu pago imposto? Não é sobre o resgate. Ah, Eric. Agora, veja bem. Declarar, você vai declarar sempre. Até porque você não vai pagar nada para declarar. Você vai pagar mensalmente. Teve lucro, tem que pagar. E se eu não resgatei? Tem que pagar. Por quê? Porque existe uma coisa chamada disponibilidade. Se eu tenho um recurso, se eu mandei um recurso, tive lucro, e ele está disponível para mim, pessoa física, disponível para mim, eu vou pagar 15% de ganho de capital, mesmo que eu não resgate. Outra pergunta do Fabiano. Para a definição do valor de R$ 35 mil, vale a cotação do dólar para a conversão da moeda no dia da apuração? R$ 35 mil. Então, se eu movimentei, o que eu vou fazer? Mandei R$ 1.000 a R$ 5.50, você já tem um montante em reais. Durante o mês, você tem que fazer. Se você movimentar, você faz o envio de R$ 10 mil, convertendo depois em dólar, e você resgata mais R$ 25 mil, também convertendo em dólar. Então, você tem o custo de aquisição com a conversão do dólar e o resgate com a conversão do dólar. Onde que gera a isenção? Na movimentação. Se eu mandei R$ 10 mil, voltou R$ 25 mil, R$ 35 mil. Se eu mandei R$ 20 mil, voltou R$ 20 mil, já movimentei. Ok? Não sei se você já respondeu, acredito que sim, mas bom dia. Saindo um pouquinho do tópico principal da palestra, é possível nos passar informações sobre a tributação quando operamos day trade no mercado internacional? Fabiano. Mesma coisa. Mercado internacional, ele não tem uma regulamentação, então nós levamos ele para ganho de capital. Não tem day trade lá fora. Por mais que a tua operacionalidade seja day trade, abrir posição, fechei posição, ele é day trade para você. O seu operacional é, mas para fins tributários, ganho de capital. Nós vamos sempre trazer com ganho de capital. Então, independentemente se eu faço day trade ou se eu faço swing trade lá fora, 15% movimentação até 5 milhões. E tem mais uma aqui. O Glauco. O limite de 35K de isenção de ganho de capital estrangeiro é anual ou mensal? Muito bem. Mensal. Pagamento mensal, declaração anual. Eu faço pagamento mensal. Se a isenção é um benefício de pagamento, automaticamente entende-se que nós vamos pagar mensalmente. E essa é uma dúvida muito comum. Não estou aqui... Porque as pessoas trazem ali a questão do empregado. Quando eu sou empregado, a empresa faz tudo para mim e eu chego no final do ano e tenho um informe de rendimento e que eu vou fazer a minha declaração. Então, leva-se como se eu pudesse levar tudo para a declaração. Renda variável? Não, nós não temos isso. Pagamento mensal, declaração anual. Não posso levar até o final do ano. E aí, para fim de isenção, eu considero mensal. E, para finalizar, só para quem trabalha fora do Brasil e tem ações, se você tem dividendos lá fora, aqui nós temos dividendos isentos, por enquanto. Tem uma tramitação aí. Lá fora, nós também, é tributado 15% no Carnê-Leão. Luiz, você vai ficar aqui com a gente durante o evento. As perguntas que vocês tiverem aqui presenciais, a gente faz durante os intervalos ou convida o Luiz para o almoço e aí coloca na mesa e tira ali todas as dúvidas com ele. Pode ser, combinado? Obrigado. Muito obrigada por tua participação. Falei pra caramba, né, gente? Obrigado, viu? Pela oportunidade, me coloca à disposição. Fica à vontade para estar aqui com a gente. Sim, sim.